Fé é se manter de pé e continuar caminhando mesmo quando está tudo escuro. Fé é continuar apesar de não entender o que está acontecendo. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, nosso devocional baseado em Filipenses 1,19. Paulo está preso. Por que Paulo está de cabeça erguida? Mesmo preso, a ponto de morrer. Filipenses 1,20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Está vendo? No futuro, eu não vou ser, não serei decepcionado. Pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, não importa o que aconteça, ainda que sejam coisas boas ou ruins, Cristo vai ser engrandecido através de mim. É essa certeza de Paulo, de que Deus vai usar a circunstância ruim ou boa para a glória dele, que mantém Paulo de cabeça erguida. Então, ontem eu falei um pouco sobre Jó. Vamos falar um pouquinho sobre Jó hoje. Pegando esse princípio de Paulo aqui. Quando a gente lê a história de Jó, Jó perde os filhos, Jó perde os seus bens, Jó perde a saúde, Jó perde o próprio nome. Seus amigos estavam falando que aquilo era por conta de pecado. E diz o texto que, e aí Jó trava uma batalha ali, e de início ele fala, Deus deu, Deus tirou. No meio ele tem conflitos, ele peca, obviamente, ele se torna meio incrédulo em alguns momentos. Mas, Jó se manteve fiel a Deus, no todo, né? No todo ele se manteve fiel a Deus. Mas a gente está lendo a história, a gente está lendo a história e a gente está vendo o pano de fundo. Que é o quê? A história começa como de Jó? Satanás vai até Deus e fala, ele é fiel? Ele é fiel porque o Senhor é o suborna, o Senhor dá tudo para ele. É por isso. Ou seja, a vida de Jó, ela existe para glorificar a Deus. Cristo vai ser engrandecido na minha vida. Disse Paulo, quer pela morte, quer pela vida. Na vida de Jó, Deus foi engrandecido pela morte. Pela morte de seus filhos, pela perda de seus bens, pela perda de tudo. Cristo foi engrandecido. Cristo foi exaltado através da vida de Jó. Não há nada mais importante do que isso. Que Deus seja engrandecido. É mais importante que Ele seja engrandecido do que a gente viva. Não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante do que conhecer a Deus como Jó alegou, que depois de sofrer tudo, Ele disse, agora eu te conheço. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Não há nada mais importante do que o nome de Deus seja engrandecido. E o nome de Deus foi engrandecido através de Jó. Através das perdas de Jó. Através dos sofrimentos de Jó. É isso. E a gente lendo a história, a gente vê, olha, Deus estava provando ao mundo que há sim pessoas que o amam. Ele não tem que subornar ninguém. Há pessoas que foram tocadas por Deus, salvas por Ele, e a atuação de Deus na vida dessas pessoas leva as pessoas a entenderem que Cristo é a coisa mais rica que existe. É a maior riqueza que existe. Portanto, quando a gente está lendo Jó, a gente está vendo a história do sofrimento dele, mas a gente está vendo o pano de fundo, o porquê. A gente está lendo a história dele sabendo o que está acontecendo no céu, sabendo o que já vai acontecer no final. Ele fala, agora os meus olhos te veem. Puxa, mas no início, Jó não sabia de nada disso. Que Deus tinha um propósito ali, ou melhor, ele até podia entender, saber que Deus tinha um propósito. Mas qual o propósito? Em perder os filhos? Aí ele não sabia na hora. Tanto que em alguns momentos ele reclama com Deus, ele chega a pedir a morte. Portanto, um dia você vai ter esse pano de fundo aí. É como se fosse assim, você entra no teatro, aí eles fecham a cortina, aí as pessoas começam a atuar ali e tem alguém aqui agindo por trás. É como se você estivesse aqui, atuando e sem saber o porquê, o que está acontecendo. E aqui atrás, nos bastidores, tem alguém que está controlando tudo. E tem um propósito em tudo aquilo. Mas você não sabe. Você não sabe. Mas por que eu estou passando por isso? E é uma coisa natural que muitas pessoas fazem. Começam a perguntar por quê, por quê, por quê. E quando você pergunta por quê e não entende, o que você precisa então é continuar. Continuar como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E permanecer. É isso que a gente precisa. Entender. Que às vezes nós não entendemos nada. Que às vezes nós não entendemos nada. Um exemplo disso é Abacuque. Abacuque ora a Deus e fala, Senhor, tem injustiça na terra. Aí Deus fala com ele. O que Deus fala deixa Abacuque mais confuso ainda. Aí ele fala, o justo viverá pela fé. Provavelmente, então, o sentido é isso. Eu confio no Senhor. Eu nem entendi completamente o seu agir, mas eu confio. Eu confio em ti porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. Essa é a base. É o que Paulo está falando aqui. Isso que te mantém de pé. É isso. É isso. É essa certeza que Deus é bom, que Deus é justo e que ele será engrandecido até em meio às piores tragédias. É isso que te livra da ansiedade. Por que você fica ansioso? Porque você pensa, meu Deus, mas se acontecer comigo como joia, se eu perder meu filho, e daí? Ah, pastor, que você não perdeu. É, eu perdi só um bebezinho na gravidez. Claro que é diferente. Mas eu posso contar para você a história de muitas pessoas que já perderam meninos. Aqui no meu canal mesmo, aqui no nosso canal, muitas pessoas que já mandaram mensagem. Ouvindo essas pregações e falando sobre isso. É, eu perdi o meu menino de 12 anos esses dias. Eu vi esses dias uma seguidora querida me enviou uma mensagem assim, lá nos comentários. Porque eu leio, viu gente? Não consigo ler tudo porque é muito, mas eu tento sim ler. E aí ela disse isso, que ela perdeu, mas o Senhor tem sido o sustento dela. O Senhor tem sido o sustento dela. Então é essa certeza, olha, mesmo que a pior tragédia aconteça, Deus vai me sustentar, Ele vai me manter de pé. E Ele vai usar a pior tragédia para a glória dEle, porque Jesus não transforma apenas água em vinho. Ele transforma a catástrofe em algo que glorifica a Deus. Essa é a certeza, esse é o segredo da paz, a fé. Esse é também o segredo para vencer a tristeza. Por isso que eu tenho pregado aqui uma série, Tristeza e Ansiedade à Luz de Filipenses, toda sexta-feira. E eu tenho feito um devocional baseado nessa série. Não é igual, obviamente. O devocional eu acrescento um monte de coisa, falo um monte de coisa, que não falei na pregação. Enfim, então é inspirado na série. Mas é basicamente isso. É, a tristeza e a ansiedade são superadas pela fé em Cristo Jesus. A tristeza e a ansiedade são superadas pela fé em Cristo Jesus. Essa é a certeza do amanhã. A gente pode dizer como cristão que não existe derrota para um cristão. Não existe, porque até a derrota não é derrota. Paulo foi derrotado, ele foi preso e morto. E Deus usou isso para a glória de Deus. Então, assim, eu e você não precisamos andar preocupados de coisa alguma. De coisa alguma. Deus é conosco. Se você é um filho de Deus genuíno, Ele guarda você, Ele cuida de você. Você não precisa andar preocupado de nada. Não importa o que aconteça, Cristo será engrandecido, quer pela morte, quer pela vida, quer pela pobreza, quer pela riqueza, quer pela saúde, quer pela doença, quer pela fama, pela minha fama, quer pelo meu anonimato, quer pela minha família ou eu estando sozinho. Não importa. Cristo vai ser engrandecido na vida de todos os seus filhos. Você tem certeza disso? Se você tiver certeza disso, a tristeza não vai te dominar. A gente saiu de tristeza, normal, já falei sobre isso nos outros devocionais. Mas você vai superar isso. Você não vai ficar lá como os ímpios ficam, largados. E você vai vencer a ansiedade. Você crê? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E eu oro por cada um de meus irmãos que estão me ouvindo agora, aqueles que estão angustiados, desesperados, com medo. Ó Deus, a Tua palavra diz que aquele que habita a sombra do Ono Impotente descansa, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso baluarte. Que a paz do Senhor, ó Pai, envolva cada um, cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora. Aquele que está com medo, ansioso, aquele que está se deixando vencer pela tristeza. Pai, a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa fortalecer cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora, onde eles estiverem. A paz do Senhor, o Senhor prometeu, que se nós orarmos, a paz do Senhor há de tomar conta de nossos corações. O Senhor prometeu, o Senhor não é mentiroso. O Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O Senhor é fiel. Pai, cumpre a Tua promessa na vida de cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora, não importa onde eles estejam. Conduz cada um dos Teus filhos ao arrependimento, à fé e à paz. Pai, enche cada um dos Teus filhos do Teu Espírito. Perdoe-nos, Pai, de nossos pecados, que é a causa maior de nossas tristezas. Pai, perdoe-nos pela sensualidade, pela mentira, pela fofoca, pela incredulidade. Perdoe-nos e nos transforme, Pai. Leve-nos ao arrependimento, Senhor. Leve-nos ao arrependimento genuíno e à fé genuína, para que possamos ser como o Teu filho Paulo, como o Teu servo Paulo, preso e de cabeça erguida. E que esta vida em nós possa transbordar para os nossos familiares, colegas, e onde nós estivermos, como um testemunho de que só o Senhor é Deus, de que o Senhor seja engrandecido através de nossos corpos, quer pela vida, quer pela morte, quer pelos sofrimentos, quer pelo sucesso. Que a graça do Senhor se renove sobre cada um de meus irmãos agora, em nome de Jesus. Amém, gente? Lembrando, se você quiser ir viajar comigo para Israel este ano ou ano que vem, nessa semana, 5% de desconto a agência que lidera essa caravana está concedendo. 5% de desconto. O telefone está aqui com a Fernanda, qualquer coisa, você entra em contato comigo lá no Instagram. Mas aqui, pega o telefone da Fernanda, está aqui na descrição, e vamos para Israel. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, gente.